Defender Pernambuco lá em Brasília é briga de leão. No Senado, vence quem tem força, experiência, articulação. Quem sabe construir pontes entre o sonho do povo e a realização. E então, não tem ninguém melhor que André pra enfrentar essa missão. Pernambuco, tua bandeira vai brilhar de novo, com a esperança e a força do povo. E um senador que tem história, com esse povo coberto de glória, vem. Vem com todo Pernambuco, vem com André na união. Vem com Lula, com Marília, todos juntos lado a lado. Vem de todo coração. Eu tô do lado, tô do lado de André. Eu tô do lado, tô com a democracia. Eu tô do lado, do respeito do futuro, do caminho seguro. Do lado da paz e da alegria. Eu tô do lado, tô do lado de André. Tô com a força e a experiência, não me engano. 5, 5, 5, 5, com orgulho e muita fé. No senador de todos os pernambucanos. Eu tô do lado, tô do lado, tô do lado de André. Tô com a força e a experiência, não me engano. 5, 5, 5, com orgulho e muita fé. No senador de todos os pernambucanos. Vem com André, 5, 5, 5, 5, o senador de todos os pernambucanos.